Há décadas foi construída no centro de Palmas a Catedral Senhor Bom Jesus da Coluna, dos Campos de Palmas. Depois do concílio Vaticano II, aqui tinha uma igreja muito bonita, que foi substituída por essa aqui. No ano de 74, então foi desmanchada a antiga catedral e foi erigida, iniciada em 76, a construção dessa atual igreja que está aqui. Inaugurada em 10 de janeiro de 1982. Começaram a rezar dentro dela e em 9 de dezembro de 83, então ela foi solenemente dedicada, ou seja, a dedicação é o rito pelo qual a igreja é consagrada, colocadas relíquias no altar, ungido o altar com o Santo Crisma, onde é consagrado também as cruzes de dedicação que a gente pode ver nas paredes. Então é esse templo, esse ano, o ano passado fez 40 anos de edificação e esse ano ela fará 40 anos de consagração. A arquitetura em formato de tenda chama a atenção. Eles quiseram, naquele tempo, quando pensaram o projeto, evocar as tendas dos fazendeiros que por aqui estavam no passado e tudo mais. E também algo que foi levado em consideração, a gente pode perceber que temos taludes bem elevados ao lado, uma tentativa de indexar ou fazer da igreja uma continuação da praça, do verde, essa integração do meio ambiente com o sagrado. Então por isso que ela tem esses taludes ao lado com a grama e tudo mais. Nas laterais internas estão em alto relevo as estações da Via Sacra. Elas têm traços do povo, dos personagens da época que ela foi construída. E segundo o padre Adriano Matana, elas ainda fazem menção ao cuidado com o meio ambiente. No ano de aniversário de 40 anos da sua consagração, a catedral passará por algumas melhorias. Desde que foi edificada, sofreu algumas alterações. A próxima está prevista para começar em junho, com término estimado para dezembro. O projeto já está pronto. Na parte externa, haverá a readequação das rampas conforme exigência. Na parte interna, será atualizado e adequado o espaço litúrgico. Vamos trazer o altar praticamente até este centro aqui. Vamos redispor as cadeiras para que elas sejam organizadas de tal forma que o altar converja para o altar. Na porta da igreja vai ficar a fonte batismal. Então, naquele espaço ali, no adro, terá uma fonte batismal, jorrante, água corrente, para que as pessoas, ao chegarem, possam se persignar. Com água benta, nos corredores será substituído o taco por granito. Então, o corredor central. E ao lado, haverá duas marcações de granito, uma vermelha e outra azul, justamente para ter essa ligação do batismo com a Eucaristia. Do lado aberto de Cristo, verteu sangue e água. E também o crucifixo, ele sairá, ele está na parede aqui agora, ele será suspenso aqui sobre nós, sobre o altar. A igreja é um templo cristão. Cristo está presente, vivo na Eucaristia, no Sacrário. As pessoas vêm aí, dobram seus joelhos, rezam, pedem, agradecem. A oração é o combustível para a alma, porque somos matéria e espírito. Mergulharmos no mistério de Deus é aqui. Quando mergulhamos no mistério de Deus, entendemos o sentido da existência. E aí, tudo faz diferença, porque sem espírito não vivemos.